Música Preocupados com a formação integral dos alunos, o Colégio Aralto promove todos os anos uma amostra cultural. Esta é a quinta que nós realizamos. Música Além da formação moral, que fazemos questão de dar, eles vão poder estar preparados tecnicamente, cientificamente e sobretudo com todo o conteúdo programático muito bem entendido, porque na hora que a gente estuda é uma coisa, na hora que a gente fez aquilo, trabalhou, procurou, as coisas ficam muito mais claras para todos. Então, esta amostra foi muito importante, tanto para eles quanto para nós, esperamos que o ano que vem seja ainda melhor. Música Hoje estamos aqui no Colégio dos Araltos para explicar sobre o ano da França no Brasil. Esta é a sala do oitavo ano e vamos explicar principalmente sobre o Império do Brasil. Nesta sala estamos explicando um pouco sobre literatura, pintura e trajes e arquitetura. Música Estamos aqui para falar da arquitetura francesa, a influência que teve no Brasil. Temos exemplos aqui, o Castelo do Batel. Ele foi construído por Luiz Guimarães no ano de 1924. Ele é um... hoje em dia ele é usado para eventos e festas grandiosas. É uma réplica dos castelos do Vale do Loire, lá na França. Aqui queríamos representar o Arco do Triunfo. Como sabemos, o Arco do Triunfo, ele foi feito por Napoleão e queriam descrever suas vitórias, como aqui, algumas imagens de suas batalhas. Aqui no centro, colocamos o... na história de Paris. Como é... se os senhores percebem, ela está meio... caindo assim, meio inclinada, para mostrar que o nosso Senhor Jesus Cristo era homem mesmo. Porque naquela época existiam heresias, que o nosso Senhor só era Deus. Então, para mostrar aqui, ela está meio curvada, para mostrar o peso que o nosso Senhor Jesus Cristo tinha, e para mostrar que ele era Deus e homem ao mesmo tempo. Música Estamos fazendo um projeto sobre o ano da França no Brasil e o nosso tema é bistrô e o surgimento dos restaurantes. Eu vou explicar sobre bistrôs. Bistrôs são restaurantes pequenos e aconchegantes, que geralmente só servem um prato no cardápio. E aos fris de tarde, bistrôs servem chás, essas coisas. E bistrô tem origem russa, mas em 1815, com a invasão russa na França, ele ficou conhecido mundialmente na França. Estou fazendo o trabalho da Guiana Francesa, ano da França no Brasil. E nós vamos falar um pouco da Guiana Francesa aqui. A Guiana Francesa é um território francês que é banhado pelo Oceano Atlântico. E o principal rio dele é o Oiapoque, que está muito poluído atualmente. Nós temos o Garimpe Legal também, que é a fronteira do Brasil com a Guiana Francesa. A capital da Guiana Francesa é a Cayena. E a moeda é o euro e eles falam francês lá. Música O Impressionismo é uma pintura artística que começou na França no século XIX. Os pintores usavam pinceladas leves e soltas. E eles pintavam ao ar livre, dando ênfase na luz. O Impressionismo chegou no Brasil no século XX. O nosso grupo fez esse quadro. Música Esse é o quadro de Claudio Monnet, é a Ponte Royal. É um dos melhores quadros que ele já fez. E o Impressionismo é um dos melhores Impressionistas. Impressionismo é sempre um quadro que tem muitas pinceladas. E é que nem a água, é uma das coisas mais usadas em quadro. E ela revoluciona o quadro. E no Brasil existem poucos Impressionistas. Que é só Eliseu Visconde e Regina de Albuquerque. Que eles não são muito conhecidos, mas são os melhores. Esse quadro foi feito pelo meu grupo, que é tido por três pessoas. Aqui é a tela Impressionista que a gente fez, que normalmente retrata a água e natureza. Os primeiros Impressionistas a chegar no Brasil foi Eliseu Visconde e Georgina de Albuquerque. Estamos apresentando um trabalho sobre Getúlio Vargas e a ascensão da República de 1932. Começamos aqui com a Revolução. Para falar da Revolução, a gente tem que falar da memória histórica. A memória histórica foi o quê? É um fato que determina um povo ou um grupo, um país, governo. É assim que é feito um país, pelas suas memórias. Nessa memória, a memória histórica faz com que você estabeleça uma conexão entre o passado e o presente. Quem se baseia muito nesse tipo de governo é os Estados Unidos. que faz com que o seu povo tenha fatos completamente oficiais pelo governo, para que façam propagandas. Por isso que é um povo muito patriótico. Mas isso não é só o Estado do União. Temos aqui também o Estado de São Paulo, que vai falar sobre os bandeirantes. Os bandeirantes para o nosso país e Estado é muito importante por depois. O Estado faz com que eles sejam grandes colonizadores. Os bandeirantes foram quase baseados, o nosso governo, baseado nos bandeirantes. E os bandeirantes não foram tão nobres assim, porque eles tiveram um fato que, recentemente, descoberto sobre os índios, que eles maltratavam os índios, faziam atrocidades que os índios, escravizavam e vendiam eles. É isso que a gente está querendo dizer no nosso trabalho. São várias versões diferentes, só que todas são verdades, dependendo do ator. O que era a Revolução de 1982? Foi quando as elites paulistas, ela perdeu o poder, por causa do Getúlio Vargas, que Getúlio Vargas tirou, renovou toda a Constituição. O que as elites paulistas queriam? As elites paulistas queriam um representante paulista, num poder, que fizessem uma assembleia para revogar tudo isso e ela recuperar o poder dela. Isso foi a Revolução de 1932. Cada livro tem uma visão diferente, porque cada autor vai ter uma visão a mais ou uma a menos de cada fato histórico. Então a gente vai juntar quatro livros didáticos e vai fazer uma única versão visando mostrar que existem várias possibilidades de fazer só um fato, falar de um fato. que não há uma verdade absoluta nesses quatro livros. Os autores pretendem mostrar a versão oficial, que a versão oficial é só a parte boa do fato apresentado. Eles omitem a parte que fala mal. O nosso trabalho fala sobre a preservação da arte barroca e do descaso que o próprio Brasil e as empresas que são responsáveis pela preservação dessa arte não têm o cuidado, não têm segurança e não têm a preservação correta para essa arte. E só estão interessados mais nos lucros e no financeiro, e não no interesse histórico. Então, o nosso trabalho está querendo destacar o vandalismo que essa arte sofre, as esculturas expostas, além do vandalismo, sofrem por causa da chuva ácida, as peças das igrejas, os quadros são roubados, eles são destruídos e ficam muito tempo sem aparecer. Então, a gente quer passar mesmo a mensagem de que a arte barroca ela é muito importante, é uma arte histórica que revela muito sobre o Brasil e o Brasil não tem um carinho especial por ela, coisa que não devia ser assim.